Aqui é o Kawan trazendo mais um vídeo E hoje é de nitose, isso mesmo Esse jogo maravilhoso que alegra nosso coração E deixa nós com raiva, hein Então vamos jogar no modo zumbi Vou abaixar um pouco aqui porque esse volume é muito chato Eu tô ouvindo ali música também, né Eu sou um level 27 Não, 27 não Ah, não quero nem saber Estou no modo zumbi Isso é uma pessoa E os zumbis estão ganhando Vai ativar a velocidade Olha aí, mano Olha esse zumbi Sai Sai, filha Vamos comer aqui Não sou zumbi, sou pessoa E vai fazer os teus negócios Tu tem deveres hoje Não tenho deveres Então, e daí? Agora a pessoa tá ganhando, hein, galera Alguém libertou aí Se jogar massa também pro outro, galera Assim, pro vermelhinho O zumbi Ele vai virando pessoa Dá pra ver que eu tenho uma barria ali no meio, né Daí eu tenho uma cara de uma pessoa Mas todo mundo é igual Meu Deus, tem zumbi ali, mano Eu gosto de ser zumbi, mano Eu acho que eu gosto muito de ser Se pro zumbi tem muita vantagem que pessoa O zumbi corre A pessoa não corre mais rápido Então o zumbi tem muita vantagem Só se eu comprar alguma coisa Daí sim eu tenho vantagem contra o zumbi Muita Se eu comprar outro tipo de armamento Eu acho que tem arma, né Deve ter Daí eu clico e atira E vai matando, né Vai deixando ele por pouca massa Sei lá Eu não vou mexer nisso agora Deixa eu ver Opa, um zumbizão Vamos comer essa massinha Ai, caraca Eu quero encostar nisso Ah, já tenho uma ideia Aê, virou do nosso time Boa, galera É isso que eu falei Que ele vira do nosso time Isso que é o bom Daí é fácil de ganhar dos caras Opa, peguei um pouco de massa Foi fácil Agora quem manda no pedaço é eu Opa, zumbi, zumbi, zumbi Ah, mano, esse zumbi A velocidade dele é muito chata, galera Moral, agora eu vou virar zumbi Quer ver? Ganhamos? Ganhamos, galera Eu tenho bastante dinheiro Eu duvido aqui Ah, eu falei Quando, tipo, os humanos estão ganhando Daí tu vira zumbi Quando os humanos estão perdendo Você completamente Vira a pessoa Tá bem difícil Eu não quero Xixi Xixi, parabéns Vai mijar O Cauê tá me chamando agora Tô falando vídeo de Cauê Por favor Cauê? É, o Cauê tá me chamando aqui Pra gravar vídeo junto com ele no notebook Eu não li Sou Tá, galera Vamos continuar aqui Eu tava falando ali Eu tava falando Hum Eu nem falei com o Cauê Mas, tipo O Cauê, ele fica me chamando, né Pra algumas coisas Só não sei porquê Ele não tem notebook Daí quando o meu notebook estiver pronto Eu falo pra ele Aqui, 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 aqui Virou zumbi, galera Mano, aqui é o salvador Ah, mano Mas tem um problema Se eu... Nossa, mano Eu fiz aquele todo trabalho pra nada Pra lixo Eu não vou morrer Quando o time Ai, mano Ah, tá É do meu time Então eu posso ralar nele, assim Tá, mas tem agora zumbi ali Pá Red shot Se cura rápido Senão eu te explodo Eu adoro escudir o cara Ah, tem um cara aqui, ó Ah, vai comer agora Ah, ele ativou a velocidade, mano Saber que ele ia fazer isso Se eu for bem a meia de um Cala a boca Eu não soube de nada Tá, vamos continuar comendo aqui Deixa eu... Meu gravador Ele vai ativar a velocidade Agora É Estão ganhando Eu tenho que segurar o tranco aqui Porque... Como assim? Eu tenho que ficar vivo agora Não posso morrer É Não morrer Ai, santo pai Ai, tem um zumbizinho Meu Deus Mano Ai, santo pai Ai, me ajuda Caraca, mano Ai, deixa eu ficar aqui no meio de vocês Tchau Vamos Essa é a minha estratégia Mas tem um problema Tem zumbi E eles querem me comer Mas só tem um que Lidera Como assim? Ele que Manda em tudo, né? Eu não quero ver nenhuma casinha Cuidado Mano, esse cara explode E acaba com tudo A festa Se aquele cara se multiplicar Eu não se multiplicar na hora Eu tô sempre... Mano, essa ancha... Ih, mano, tem muito pessoal Nós estamos ganhando Nós estamos ganhando Vamos aqui se multiplicar todo, né, galera? Ai, meu Deus Tem que... Ah, acabou a velocidade do mané Eu tenho que... Aham Um gigante pra me ajudar Ganhamos Então foi por quê? Eu entendi esse por quê Tá, então vamos logo Tô todo o time hoje Tô do time humano Que tá ganhando Não sei por... Acho que porque ele tava ganhando Daí trocou bem na hora que eu entrei Vamos pegar o maço aqui, né? Vamos continuar Não, tem que quando tu come a massinha toda Tu tem que comer, né? Ai, zumbi, zumbi, zumbi Errou, ele errou, ele errou Quando esse zumbi vê um gigante, mano Ele vai morrer no lixo, mano Agora eu vi um zumbi Mano, eu me xingo Da minha ulti... Ai, não quero falar Não quero falar Ô, jogo chato Eu sabia que você ia estressar eu, mano Vamos continuar, então Vamos continuar Pra não ficar... Ah, mano Sai daqui Eu vou ativar a velocidade Se ele se multiplicar Ah, eu tenho agora a velocidade Me lembrei Agora... Ai, sujou Ah, tem Sujou nada aqui, ó Ele fugiu Ele sabe se ele me comesse também, né? Vou continuar Mas eu tô ficando Eu não tenho medo Dos caras Quando eu tô multiplicadão Vem aqui me comer, né? Porque eu só tive minha velocidade E já era Quando eu é pequeno Agora não posso Agora eu sou cara No vídeo Vem, cara Ovo vai se catar Ai, daí Não tô nem aí Pra que eu falo Entenderam? Entendi também Vamos comer aqui Luquinha Agora eu não posso, cara Quando tu sabe que eu não posso Eu não posso mesmo, né? Ai, tem um cara aqui atrás de mim Santo Pai Santo Cristo do Pai Eu tô com medo Papai Ai, quase me explodiram É Papai Cicho Vou tentar explodir eles Mano, como eu vou conseguir pegar aquela pessoa Já que ela é do meu tamanho Aqui, ó Mas eu desisto Aqui, ó Eu tinha o perigo De ele ver ali Eu E se multiplicar Mas eu ia ativar a velocidade Eu não ativei a minha velocidade Até agora Vamos aqui Continuar pegando massa É muita massa Quando tu fica todo assim Daí tu pega bastante massa Porque Porque Eu tô comendo ali Liderança Olha ali, ó Eu tô comendo ali Liderança Quem tá vendo ali É o sabedor Eu tô bom Eu tô bom Eu tô bom Mas tem gente que tá mais forte que eu ainda Liderança Tu é vombi? Sou Vou comer agora todo mundo Comi? Sou o comedor de gente Ai Ah, virou zumbi Qual é o qual? Aê, tamo juntando gente, galera Tamo juntando gente Todo mundo não pode comer O zumbi? Puf O poder Ai, cara Aquele cara O poder A pessoa não pode Morder O zumbi? Não Todo mundo tá virando zumbi agora Aqui O papapapá Galera Mano, aqui eu sou viciado Nesse jogo aqui Ai Ai, ai, pai Mano, agora que essa música me deu Já era, baby Ai, mano Ai, não vi ainda bem Santo Cristo Ele não conseguiu a tempo Mas alguém conseguiu mais rápido que ele, galera Já era, mano Tchau Já era todo mundo dessa laia, mano Eu explodi, mano Eu explodi Eu vou comer Eu vou comer todo mundo Comer, galera Tô blindão Tô blindão Não tá blindão Não tá blindão Não tá blindão Ah, mas tem um cara ali bom pra eu comer Olha ali Ali, 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 ali Mas ele tá Não Mentira que ele fez isso Ah, não Ele vai voltar normal, acho Se ele me comer Não É mentira, galera Isso foi mentira Impossível Cala a boca É impossível A minha experiência não deve estar do certo Ah, galera Depois dessa eu não vou mais Depois dessa eu não vou mais Espero que vocês tenham gostado Se teve gostado, deixa o like Porque tem cachorro muito latindo aqui Que é meus cachorros Então deixa o seu like, hein Fui